Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Luciano Uc é processado por quem se espera e motivo revolta. Os herdeiros de um coordenador de faculdade já falecido estão pedindo judicialmente 150 mil reais por danos morais da TV Globo e do apresentador Luciano Uc. O professor estava saindo de um exame médico na Praça Sainz Penha, na Tijuca, quando foi abordado por um ator que, em encenação, pediu sua camisa dizendo que estava precisando de uma, pois estaria a caminho de uma entrevista e tinha sujado a sua de tinta. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.